Oi pessoal tudo bem? Então hoje nossa amiga Carla nos faz uma pergunta sobre um dos sabores infelizmente mais caros e que se vende mais é o pistache nossa cruz que também é um problema digamos também na europa mesma coisa é não sabemos porquê mas esse pistache é um dos sabores mais vendidos ao mundo pelo menos aqui no brasil também se vende bastante agora como bem sabemos o pistache é um sabor de produção de materia pre custo de materia prima um dos mais altos se não o mais alto de todos que acontece gente como podemos baixar o custo desse produto lembrando a primeira coisa temos que lembrar o que é que quem faz o custo da receita é sempre a materia prima caracterizante ok ou seja aquela que dá sabor se eu pago o pistache faço um exemplo 300 reais o chilo e coloco 100 gramas de pasta já minha receita custa 30 reais o quilo só de pistache ok então a primeira forma de baixar o preço da nossa receita é encontrar uma uma pasta mais barata é com digamos não relação preço qualidade é porque é claro podemos até comprar uma pasta que custa tem pastas que são não são de pistache não são normalmente são mais amêndoas com um cobrante um pouco de pistache dentro aí não estamos dando pistache estamos dando outra coisa agora a forma mais digamos mais fácil é mais direta de baixar esse custo é comprando um é só como um mixer não sei não me lembro como se chama esses um processador comprando um processador tem várias marcas eu não falo de marcas porque não estou aqui para vender nada para ninguém então comprando um processador existe eu por exemplo tem um moinho que faz isso é compro um bom pistache cuidado também porque às vezes para baratear demais para baixar demais o preço vão comprando pistache que está tem sei lá seis meses de vida que estão aí meio moinho com sabão de velho e tal comprar um bom pistache se encontra uma boa qualidade de pistache agora bom depende sempre da do preço do dólar mas se encontra uma boa qualidade de pistache entre 100 e 120 reais o quilo contra uma boa qualidade de pistache então comprando um bom pistache torramos esse pistache no pra dar aquele gostinho um pouco mais acentuado a torradura acentua um pouco mais o sabor e fazemos nossa pasta é a única forma no de a vez da te preço fica pela metade pela metade ok bom digamos se essa é a única forma depois claro sim podemos usar se lá em vez que leite integral fresco usamos leite um pouco para fazer a reseta custa menos mas falamos de pouca coisa agora para baixar realmente o custo temos que fazer nossa pasta de pistache não tem jeito ok então Carla essa era minha resposta nada um abraço a todo mundo nos vemos nas próximas perguntas e respostas tchau pessoal